Santa Cruz é um dos 167 municípios do Rio Grande do Norte e está localizado na região Agreste Potiguar. Segundo dados atuais do IBGE, o município tem hoje quase 40 mil habitantes e é o segundo do interior do estado que mais cresce proporcionalmente. Entre as principais atividades econômicas estão a avicultura. O município é hoje o maior produtor de frango no estado e o turismo religioso, impulsionado pela maior imagem católica do mundo, a estátua de 56 metros de Santa Rita de Cássia, padroeira do município. Santa Cruz saiu na frente no combate ao trabalho infantil no Rio Grande do Norte. Afinal, foi o primeiro município Potiguar a elaborar um plano para erradicar o trabalho infantil irregular de crianças. O objetivo da criação do plano foi realizar um planejamento que estabelecesse metas e ações. E com a criação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, possibilitou o credenciamento do município nos governos estadual e federal para receber recursos que objetivam o desenvolvimento de ações na área. Um dos primeiros passos foi elaborar um diagnóstico preliminar acerca do tema realizado pela gestão da assistência social do município, que por sua vez denotou um grande número de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular. Na feira livre, na condição de carregadores e vendedores de frutas, na condição de carregadores e vendedores, no matadouro público como ajudantes dos marchantes, no lixão, na condição de catadores de lixo, praças públicas, terminal rodoviário e em outros locais. Em relação à faixa etária, 47% das crianças tinham entre 8 e 12 anos, 35% tinham entre 13 e 16 anos e, por fim, 18% das crianças estavam com 6 e 7 anos. A CIDADE NO BRASIL Essa situação começou a mudar na medida em que as ações socioeducativas nas escolas passaram a acontecer. Mobilizações para conscientizar a população tornaram-se frequentes. Toda a rede de assistência social foi mobilizada. O resultado positivo constatado em Santa Cruz atualmente é fruto de muito esforço, de trabalho coletivo, mas temos a consciência que essa é uma guerra que está ainda longe de ser vencida plenamente e que exige de todos nós uma atenção especial e muita disposição para encarar as futuras batalhas. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.